Na minha casa sempre fui eu, meu irmão, a minha mãe, que morava na casa da minha avó que sustentava a gente. E essa era a nossa vida, era a nossa quatro. Minha mãe sempre trabalhou muito e minha avó sempre ficou com a gente. A minha avó, ela sempre foi a minha maior felicidade, meu maior porto seguro, a pessoa com o qual eu mais me identificava, eu mais amava e eu mais queria ser feliz e queria crescer na vida pra ajudar ela, sabe? Pra dar uma vida boa pra minha avó. Tudo que a minha avó me dava, ela dava pro meu irmão de igual pra igual. Era um amor assim, inexplicável, era um amor duplo assim, né? Era muito bom. Então eu sempre fui muito bem aceita na minha família, sempre fui muito bem amada, sempre fui vista como uma criança inteligente, né? Que teria um futuro brilhante. Ouvir isso de pessoas que você ama faz com que você queira realmente alcançar e conquistar esse... No caso, esse papel que a própria família coloca. O fato é que quando eu fui fazendo ali os meus 12, 13 anos de idade, começou a ter uma mudança no relacionamento entre eu e minha avó, né? Ela passou a fazer cobranças do tipo, você não arruma casa, você não tirou o lixo, você não lavou as vasilhas, você não me ajudou com isso. Só que no fundo eu fazia tudo isso e muito mais. O fato é que parecia que a minha avó tava vivendo um momento frustrado dentro dela e ela acabava descontando essa frustração dentro de mim. Mas eu não sabia identificar na época. Até porque com meu irmão, tudo era diferente. Parece que sim, se alguma coisa boa aconteceu, mesmo que eu tivesse feito, ela falava, ah, foi o fulano que fez? Não, foi ela. Ah, tá, entendi. Então, quando acontecia alguma coisa de ruim, ah, só pode ter sido ela, no caso eu, e nunca era meu irmão, e às vezes era ele quem tinha feito. Então, essas coisas começaram a mexer muito com o meu sentimental e com o meu psicológico. Eu comecei a me sentir inútil, ruim, um lixo. E esse sentimento começou a atacar os meus estudos, a minha capacidade de dialogar na sala de aula, de fazer novas amizades e de acreditar em mim mesma. Acreditar que eu era boa o suficiente pra isso. Minha mãe sempre me defendia, sempre, sempre, sempre. Mas mesmo assim, a falta de aprovação da minha avó me fazia muito mal. E eu comecei a entrar num estado que eu não consegui identificar na época, mas foi depressivo, né? E essa depressão começou a me colocar num estado doente, que eu sofria. Pra ir pra escola era um custo. Até que eu conheci um garoto na escola, e eu me apaixonei por ele. E eu tinha uma amiga também, que ela era linda, ela era maravilhosa, inteligente, única. Mas como eu tava passando por uma rejeição dentro de casa, ter essa amiga fazia com que eu me sentisse mais feia ainda, mais incapaz ainda, porque nós éramos amigas, ela tinha tudo aquilo de qualidade mesmo, ela realmente era tudo aquilo, linda, maravilhosa, inteligente. Só que, cara, ela ficou com um garoto pelo qual praticamente tava sendo os meus motivos de sorrir, ou de querer ir pra aula. E é óbvio que aquilo me deixou muito magoada. E acabava que começou a ser um pesadelo ir pra escola. Porque eu tinha que ir pra aula, e eu tinha que ver ele se beijando, ele se abraçando, ele se declarando, e eu tinha que fingir que tava tudo bem. Então eu acordava, colocava um sorriso no rosto, olhava pra minha avó, ela já acordava com mau humor, muitas vezes descontando alguma raiva em cima de mim, e eu tinha que fingir que não me importava. Eu ia pra escola, eu tinha que estudar, fingindo que tava entendendo o que a professora dizia, e tinha que conversar com todo mundo como se tivesse tudo muito bem. E isso só foi me afogando, e me afogando, e me afogando, e me afogando, e eu tentava fazer de tudo pra agradar a minha avó. De tudo. E nada era suficiente. Nossa, foi muito cansativo. Até que a minha mãe começou a perceber que eu tava muito diferente. Já não era mais feliz como eu era, não era mais legal como eu era, nem brincalhona, nem amiga. Porque eu era amiga. Mas naquele momento eu tava precisando de uma. Foi quando ela decidiu procurar ajuda médica pra mim. Então eu comecei a fazer tratamentos. Comecei a frequentar o psicólogo, comecei a entender um pouco mais sobre a vida, sobre família, sobre amizade, sobre amores não correspondidos. Ao final de tudo eu tive que começar a tomar remédios. E esses remédios começaram a... me dar vontade de me matar. porque o hábito de colocar aquilo na boca pra me curar de uma coisa tão... obstrata, um sentimento obstrata, algo que eu não podia pegar e consertar, ou pelo menos embolar, e amassar, e apertar, e depois abrir de novo como um papel. Aquela sensação me fazia tão mal, que tomar um remédio me fazia muita vontade de tomar um veneno. mas eu não conseguia fazer isso. Até porque a minha mãe era muito feliz comigo. E ela sempre se declarava pra mim como o grande amor da vida dela, o grande motivo pra ela sorrir. E ela falava isso pra mim, só pra mim, então eu não tinha coragem de me matar. Bom, depois de um tempo, a minha melhor amiga saiu da escola e o garoto que ficava com ela começou a gostar de mim. Hoje eu namoro. Meu namorado me faz muito bem, me faz muito feliz. Eu abri um Instagram que fala sobre depressão, sobre ansiedade, sobre relacionamento abusivo, sobre rejeição. E aquele garoto que gostava de mim no começo da história, até hoje vem atrás de mim. Mas eu tento não fazer com ele o que ele fez comigo. Eu nunca brinquei com os sentimentos dele. Eu nunca falei pra ele que queria ficar com ele, depois eu não fiquei, eu nunca quis desmerecê-lo, nunca quis fazer o que ele me fez. Nunca paguei com a mesma moeda. E o que eu quero dizer pra vocês é que a depressão tem saída. Eu tenho muita fé em Deus. Muita. Pra quem fala que depressão é falta de fé, não. Porque eu tive depressão segurando na mão de Deus. Então vocês não sabem o que vocês estão falando. Oi, My Cats. Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje a gente mistura um pouco de rejeição familiar, que desenvolveu uma depressão e acabou atingindo ela em todos os pontos da vida dela. O que eu quero dizer é que muitas das vezes nós que somos pais e responsáveis, eu que sou mãe hoje tenho mais autoridade pra falar, a gente tende a entrar num momento de estresse ou num ciclo da nossa vida que acaba sendo infeliz e despejando em quem tá na nossa volta, sem perceber que às vezes a pessoa que tá na nossa volta tem uma necessidade gigantesca de ter o nosso amor e a nossa aprovação e a gente não consegue enxergar isso porque tá muito no inconsciente e a gente acaba sendo grossa, mal educada ou infeliz com essa pessoa e acaba destruindo um certo amor ou uma certa capacidade de ser feliz que essa pessoa tinha. E tá errado também porque isso é dependência emocional. Mas a gente tem que ter responsabilidade afetiva, a gente tem que tomar cuidado com as pessoas que têm do nosso lado, principalmente se nós somos mães, vós, tias, madrinhas, né? Acredito que tá sempre dando amor, aprovando e corrigindo com cautela, né? Mesmo que a pessoa ah, você não tá ajudando em casa, então elogie quando ajudar também, por mais que seja uma obrigação, é muito ruim você ser obrigada a fazer uma coisa e a pessoa ainda tá brigando com você porque você não tá fazendo certo e isso tudo causa um grande conflito interior dentro de algumas pessoas. Então vamos ter responsabilidade com as nossas falas. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.